Fala galera, fala pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês galera E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês Unboxing disso aqui, tá? E também vou mostrar também se tá funcionando, veio tudo bonitinho Comprei isso aqui já faz mais ou menos um mês Pra usar no meu Xbox One S aqui, ó, como vocês podem ver É um Charge Play Kit, ele vem com o cabinho, o cabinho eu já tirei daqui Vou falar também pra vocês, eu já tô usando isso aqui há um mês e meio mais ou menos Acho que já há dois meses, dois meses já Vou falar a minha experiência com essa bateriazinha aqui do controle Se vale ou não vale a pena Então se gostar desse vídeo, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal Pra apoiar sempre a gente aqui no nosso conteúdo Vídeos novos todos os domingos e quarta aqui no canal E sem mais enrolação, bora lá pro vídeo Seguinte galera, eu vou fazer aqui o unboxing, né? Eu já abri, já tô usando Mas coloquei aqui de volta pra poder gravar esse vídeo Vem nesse saquinho aqui, tá? E é simples a bateria galera, ó Vou mostrar pra vocês Ela tem o conectorzinho aqui, ó, do USB Que é um USB normal, USB de carregador Que é aqueles mini USB Tem a versão dessa daqui que tem o conector em cima também Eu queria ter pegado essa conector em cima Porque às vezes a gente quer jogar carregando Em cima fica melhor Já tem aí, ó, um dos spoilers daqui então Pra você jogar um pouco carregando é um pouquinho complicado Porque o fio fica aqui Então você tem que jogar o controle um pouco pra cima assim Mas no meu caso aqui, por exemplo, eu comprei isso aqui Eu tiro isso aqui do controle quando eu quero carregar Porque ao mesmo tempo ele não vai forçar o controle Porque ao mesmo tempo ele vai tá aqui carregando Mas vai tá gastando no controle Não vicia a bateria Então toda vez que eu carrego isso aqui Eu tiro ela do controle E deixo ela carregando separado fora Ela tem essa minha aqui Ela tem um furinho ali Isso ali é do LED, tá? Isso daqui acende o LED quando ela tá carregando Vou até pra mostrar pra vocês Isso daqui não é o cabo que veio nela Mas é o cabo que eu tenho aqui mais perto, ó Ó, esse cabo aqui tá conectado no meu videogame Ó, vocês podem ver, ó Que ela acende ali bonitinho, tá? Cuidado de encostar aqui Porque aqui você toma choque E ó, ela carrega aqui E normalmente, galera, eu carrego isso aqui Mais ou menos à noite, tá? Como assim? Eu jogo durante o dia E à noite eu deixo carregando Eu não lembro quanto que essa daqui fala Que tem de bateria Mas eu carrego, olha Jogando 24 horas por dia Jogando 24 horas por dia Essa minha bateria aqui Aguenta fácil dois dias e meio Deixando uma noite carregando Aí mais ou menos O horário que eu durmo Vamos dizer assim Oito horinhas por dia Deixo carregando Então ela aguenta fácil, mano Fácil, fácil, fácil 48 horas E olha que eu jogo bastante, viu? E ela dura até vezes mais que isso Mas é lógico também, galera Eu, por exemplo Eu, pra usar Pra você usar Tanto pilha ou bateria Eu recomendo até você Que desligue o vibratório do controle Porque isso gasta para um cacete Então Se eu usar isso aqui Conectar no controle Eu vou até conectar aqui pra vocês Ó, vou mostrar pra vocês Como é que faz, ó Você tem que soltar aqui, ó Soltei a tampinha do... Esse daqui meu controle é do ONS, tá? Ó, branquinho P2 Aí a gente pega a bateria E vem aqui, ó Encaixa Bonitinho Fica bonito Cara, eu de verdade Combinou com o meu controle Eu gosto dele assim Sempre gostei Nunca tive problema Por ele não ser branco E como eu estava falando Se você deixar O vibratório do seu controle ligado Isso vai ser muito ruim Porque ele vai gastar muito Então, às vezes Você compra um bagulho desse E fala Pô, não tá durando? É, às vezes Por causa disso, galera Eu não jogo com o vibratório Nenhum jogo Quando o jogo Ele começa a ter vibratório Eu desligo Porque além de economizar É bem chato Ter o bagulho Então é isso, galera Minha experiência com isso aqui De verdade mesmo Eu acho que eu vou comprar até outra Pra ter reserva, né? Pra fazer aquilo Deixo uma carregando Põe aqui no controle A hora que descarregar essa daqui Eu tenho outra já carregadinha Já ponho aqui De verdade mesmo Eu tô querendo comprar isso aqui Mais uma dessa Porque eu achei bem útil mesmo Eu vou estar deixando o link Pra você comprar Essa daqui que eu comprei Aí na descrição do vídeo Se você quiser comprar Eu recomendo pra caramba Eu gostei Então esse foi o vídeo Se você tem essa bateria Deixe aí nos comentários Se você teve Uma má experiência com ela Mas se você também Teve uma boa experiência com ela Diga aí nos comentários Os comentários É super bem-vindo E principalmente O seu feedback Se você teve ela Se você não teve ela Deixe aí também nos comentários Se você quer pegar ela Você caiu aqui por interesse Em ter essa bateria, né? Pra você jogar E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Muito obrigado Tamo junto É nóis que tá nóis que fica Abraço por trás Beijinho no popote E fui!